Música Meu Deus! Olha lá, eu vou ter isso daqui Desfacajando aí, dá pra ela o carro É Alô, passeadores Aqui quem fala é sua voz amiga ambulante virtual minimalista livre O passeador, com mais um vídeo passeio, passeadores hoje Eu estou na região do Partenon, Aparício Borges Perto aqui, aí à frente, a Avenida Bento Gonçalves Região Perto da Igreja São Jorge, lá, alguém consegue enxergar a cruz dela lá em cima Nessa região de Porto Alegre Hoje É dia 18 De maio De 2024 Tá fazendo em Porto Alegre Friozinho Gostoso, de 15 graus em média Tá chegando A metade do outono já, né Acho E Estamos em Porto Alegre, passeadores Região Atingida Por um Evento climático Sério, né Acho que talvez um dos mais sérios Do tipo, né Um dos mais sérios que já tivemos aqui na nossa região Foi Uma chuva muito intensa, né De Um dilúvio, né Uma chuva de proporções Assim, inéditas Porque Muito volume, né Foram mais ou menos 400 milímetros De chuva Quando o mês todo é 100, 150 Então E de uma vez só, assim, né E dias seguidos, assim Nessa proporção, assim Então Essa chuva se concentrou Na região Mais da serra O que acontece Tem um Tem um fenômeno climático Que acontece no sul aqui Que é Quando entra o ar polar E quando Vem uma umidade Pelo meio do continente Vem uma umidade Muito forte Que vem da Amazônia De toda aquela região úmida Da Amazônia Vem pro sul E aí Ela se encontra Com uma frente fria Polar No começo do inverno Aqui E aí E um calor muito intenso Devido ao Eu ninho Gente, eu tô falando genericamente Tá Eu não sou especialista Obviamente Mas só pra explicar a situação E aí Essa umidade se encontra Ela Ela Por algum motivo Ela fica Presa aqui Na nossa região E ela acaba Descendo do céu Né Com toda essa intensidade Né Chuva demais Assim Isso acontece muito ali Pelo interior do estado Acontece às vezes Santa Catarina também Mas nessas regiões aqui Pega a serra Que é uma serra Característica Que nós temos no sul Aqui Que é a parte mais norte Do estado Ela é toda feita de serra De morros E montanhas Né E ali Quando pega Essa Quando acontece esse fenômeno Aí É muita água Essa água toda Ela cai Nessas montanhas Nessas morros Né Ela acaba Desmoronando Algumas partes Porque é muita água E é E essa água Ela vem com tanta força E tanta intensidade E tanta Intermitência Que ela Acaba desmoronando Partes dos morros Porque os morros São as montanhas São de pedra Com uma cobertura De terra Só que é tanta água Que essa cobertura De terra Não consegue se segurar É uma parte íngreme Uma parte mais montanhosa Mesmo Mais serra Mesmo Né Então não consegue Se segurar Esse Esse chão Né Essa terra Toda Mesmo tendo árvores Mesmo estando preservado Vem tudo Vem árvore É uma coisa muito triste Né Porque a gente ainda acredita Que é onde tem árvore Tem natureza Não tem Né Onde tem a parte Mais preservada Não vai desmoronar Não vai acontecer Não É tão forte Não sei se é culpa Da natureza Se é culpa Da atividade humana Não Não tenho Como Né Nem acreditar Em alguma coisa assim Eu acho que é Pode ser um Pode ser outro Entendeu Não sei O fato é que Porque existe essa discussão O fato é que Comentem aí Quem sabe Porque eu não sei O fato é que Desmorona os morros Com água abaixo E é tanto O volume Que cai Para os rios Né Aí Os rios De toda essa região E não É uma região Pequena Tá É uma região Do tamanho Sei lá do que É uma região Muito grande De meio estado inteiro Assim Tomando toda essa água E aí E aí Essa água toda Desce pelos rios Os rios já acabam Sendo comprometidos Porque Quebra Barragens As barragens Não podem suportar E só Acabam sendo abertas A água Vem com muita força Vem Derrubando tudo Que tem Nas calhas Dos rios Tudo que tem Nas beiras Dos rios Nas margens Dos rios Vai levando Vegetação Vai levando Se tiver casa Vai levar casa Se tiver animais Tudo Pedra Tudo Né Tudo É levado junto Com essa corrente Correnteza muito forte De volume muito grande E aí Começa a tragédia Né Porque já começa Por Que são chuvas Que parece que Quase Pelo menos Desde que nós estamos aqui A humanidade Nessa região Nunca aconteceu Então ninguém Tá preparado Nunca acharam Que ia chegar Naquela altura A água E aí Desce com muita força Vai levando tudo E aí Começam As crises Consequências Né Crises sucessivas Né Porque a primeira coisa Que acontece É que daí Esses rios Menores Mas que Recolhem a água Dessa serra Começa A ir Para outros rios Que formam Os vales Né Que é outra coisa Interessante Aqui no sul Que são O sul É todo formado Por Por vales De rios Né Mas enfim Aí vem a parte Dos vales A água Essa água toda Desce para os vales Né E os vales Os vales São conhecidos Como os vales Dos rios E aqui Cada rio Tem um seu vale Mais ou menos Assim Né Então Começa A ir Claro que o nome Dos vales É o vale Do rio Taquari O vale Do rio Caí Essa água Toda desce Para os vales E aí nos vales Acontece Outro fenômeno Que são as cheias O volume de água Que vem toda Essa água De toda Essa serra Ela acumula Nessa parte Dos vales Continua com corrente Porque os vales Ainda são terras altas Então Vem varrendo Tudo também Essa água Com essas cheias E corrente Correnteza E também Chegando em partes Que as pessoas Nunca acharam Que as pessoas Compraram as terras Fizeram suas casas Criaram seus bichos Fizeram suas lavouras E também Acontece isso Ali naqueles vales Uma correnteza Muito forte Atinge as casas Pessoas ficaram Assim ilhadas Em cima do telhado Sua casa Como se estivesse Num mar Assim Um dilúvio Como se fosse Um tsunami De água doce E aí Pessoas indo salvar Pessoas morrendo Aconteceram Muitas mortes Foi uma coisa Muito triste Uma tragédia Muito grande Uma catástrofe Climática E aí Essas águas Passam também Por essa região Ah Outra coisa Que eu não falei E agora eu vou Descendo aqui O Imperial Parque Mas eu acho que Eu acho que está terminando Já O lugar Aí tem essa parte Dessas casaronas Aí Que devem ter um Baita pôr do sol Atrás Um belo visual Que tem aquelas Que vêm E aqui Um geral Do parque Esse aí É bonito Esse parque É uma terraplanagem De uma subida De um morro Que vai fazendo Uns degraus E faz uns ambientes Bem legais Ali Mas sei lá Meio ermo Tinha que ser Mais frequentado Mas Não sei Aqui eu volto Para uma partezinha Que tem umas casinhas Legal Vamos curtir Aqui começa A ficar bem legal As casinhas Aqui Aqui a gente Tem uma parte Que fica Diferenciada Assim Um bairro Ajeitadinho Assim Com belas Calçadas Jardins E casas Aqui agora Não vai nem ter Saída Valeu Uma ruazinha Sem saída Aqui os fundos Das casas Aqui que eu digo Que elas têm Saída Para a vista Lá do rio E é isso Essa rua Curvada Aqui Até criança Correndo Essa casa Aqui Ela parecia Que era Um bagulho Meio Sei lá Parecia Uma fábrica De cerveja Um pub Legal Para ser Um pub Essa casa Mas enfim É uma casa Residencial Para Para vender Aqui Uma parte Bonitinha Se fosse Tudo assim Seria lindo As árvores Ajudam A deixar Bonito Mas as calçadas Arruma Olha essa arvorezona Também Essa figueira Nossa Chega A casa Chega A ficar Úmida Escura A figueira Ela tem Uma sombra Agressiva Chega A ser Uma coisa Assim Que cria Até o microclima Já passei Por ela Agora Que deu Até um Friozinho Que poder Que é Essa figueira Vou pegar Essa ruazinha Direita E vai Terminar Quase O imperial Parque Uma Uma casa Toda Enfeitada De Páscoa Mas estava Muito Enfeitadinha Estava Bonito Pena Que Que Os donos Estavam Ali Eu acho Dois Ali na frente Então não Deu para Mostrar Mas dá Para ver Que eles Além de Enfeitar A casa Eles Vivem A casa Fiquei Feliz Por Eles Mas é Bonito Bonitas Casinhas Bonito Lugar O que eu quero dizer Também Cara É que eu posso ir para Austrália Estados Unidos Os lugares que eu acho assim Que eu mais imagino Que são incríveis Do mundo E eu já estive em alguns lugares Incríveis no mundo Tá Que eu não sei Cara Mas eu acho que não são mais incríveis Que aqui Cara Tá certo Que aqui É um lugar Incrível É um lugar Que tem um potencial Incrível mesmo Assim Vários fatores Natureza Até Padrão de vida Estilo E padrão de vida É um bom lugar Aqui Cara Ou seja Pra que eu vou sair daqui O que vai ter em outros lugares Do mundo Melhor do que aqui Olha o nível Cara Desse lugar aqui Isso aqui é o Brasil Cara É o Rio Grande do Sul Não tem cara Pode ter coisas Tão boas Quanto aqui Mas não tem melhor E por vários motivos Pela natureza Pelas pessoas Difícil de explicar Mas eu tô me sentindo Em um lugar Muito Top Top A palavra Tá certo Que eu não tô participando Não moro Não frequento Não entro Só fico olhando de fora Mas se eu quiser entrar Eu entro Cara Não entro Porque eu não quero Não entro Porque eu não me esforço Pra isso Só de saber Que isso já tá bom Pra mim E se E como Qualquer lugar do mundo Vai ser assim Se quiser participar Vai ter que Rebolar Vai ter que Se puxar Estão dando mesmo E eu não preciso Eu tô me sentindo muito bem Só de estar por aqui Estar vendo que existe Às vezes Eu até participo Mas não faço Tanta questão Eu quero o que é meu Eu quero o que eu tenho direito Eu tenho direito Já tá ótimo Mas participar De tudo isso Também pra mim Me faz bem Eu quero o que eu tenho Eu quero o que eu tenho